Isso não vai pegar ninguém O mundo 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 vai pegar ninguém Depois de nós O mundo vai pegar ninguém Depois de nós Depois de nós Pura, cura, 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 cura Sai do chão, a rua, a rua Isso é o nosso sair, tão perdido Pela dor E aí Depois de nós O mundo vai pegar ninguém 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 Tchau, tchau